E atenção gente, é neste final de semana, o Veloterra em General Carneiro, o melhor do motocross regional na cidade de General, sábado com treino classificatório e domingo dia 18 de fevereiro com a grande prova. Olha o prefeito Marcelo Aquino fazendo o convite para você comparecer. Os amigos passando aqui para convidar vocês, no dia 17 próximo agora, no próximo sábado, para vir participar do grande treino aqui em General Carneiro, a capital do Veloterra. E no domingo, aquela bela corrida com a maior premiação do Valo do Araguaia, ou seja, de todo o Brasil, com mais de 30 mil reais a premiação para ser dividida em todas as categorias. Venha fazer parte dessa história, vamos transformar a General Carneiro na capital do Veloterra. Juntos somos mais, juntos podemos mais. Avante Araguaia, avante Mato Grosso e avante Brasil. É claro, o site Araguaia Notícia, que mostra os grandes eventos da nossa região, vai estar presente. E como disse o prefeito Marcelo Aquino, a premiação é uma das melhores do Brasil. Passa de 30 mil reais. Então você está convidado para participar desse evento. Parabéns a General Carneiro. Vocês podem ver que a pista aí é muito arrojada, ela tem emoção, mas é considerada também segura, excelente para o motocross. Por isso que General Carneiro agora é a capital do Veloterra. Sábado, dia 17, tem os treinos, os preparatórios dos pilotos, vale a pena, quem gosta vai estar lá também. E no domingo, aí sim é para valer. Dia 18, a prova valendo aí 30 mil reais em premiação. Mais informações sobre o Veloterra de General Carneiro e outros fatos de repercussão do Vale do Araguaia, você acompanha no site Araguaia Notícia, www.araguaianoticia.com.br. Estamos também, sabe aonde? Na rede social. A nossa página você pode acompanhar no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube.